E aí galera, aqui é o Young e eu trago pra vocês hoje mais um vídeo de Raid Shadow Legends E vocês pediram tanto, mas tanto, mas tanto que eu vou trazer aqui um vídeo pra falar sobre esses campeões aqui Sobre essa composição e sobre o recorde mundial atingido pelo Victor Tess ontem na live dele 500 milhões de dano no Ultra Pesadelo Na verdade eu nem ia fazer um vídeo sobre isso especificamente, porque eu acho que não é uma composição atingível O Cadáver Corpulento não é assim o campeão mais incrível do universo Essa composição aqui, ela tem um trilhão de coisas aí que são inalcançáveis praticamente Mas vocês me incomodaram tanto Brincadeira gente, eu realmente acho que é interessante a gente comentar aqui, falar e sanar algumas dúvidas da comunidade mesmo Por isso que lógico né, eu vou trazer esse vídeo aqui pra vocês Bom, sem mais delongas, vamos embora pro vídeo Bom gente, esse aqui vai ser um vídeo diferente, por quê? Porque eu vou usar aqui a live do Victor Tess, que eu acompanhei ontem Ele fez uma live de 30 horas, ele disse que quando ele descobriu como que ele conseguiria fazer esse time funcionar E ele percebeu que esse time funcionaria mesmo Ele disse que ele não conseguiu dormir, ele foi direto pra começar a construir os campeões Ele sim, ficou 30 horas trabalhando nessa composição aqui direto Pra poder fazer ela funcionar, tá? Foi engraçado porque quem acompanhou a live dele, se você quiser acompanhar as 30 horas de live aí Eu vou deixar na descrição desse vídeo, tanto o link pro canal dele do YouTube Quanto o link pro canal dele na Twitch, quanto o link pra essa live aqui especificamente Então é só você ir aí acompanhar E foi engraçado porque, pra quem acompanhou Você vai ver que ele começou batendo um recorde com 400 milhões Então essa foi a primeira coisa dele, né? Até eu postei lá nos meus grupos Que já era 70 milhões acima do recorde anterior, né? E aí na sequência ele deu uma mudada em algumas coisas Bateu 450 milhões, como vocês podem ver aqui em cima E aí depois ele mudou mais algumas coisas e ele bateu os 500 milhões aí E ele ainda disse que ele consegue chegar em 600 possivelmente Então podem esperar que isso aqui não é o fim Mas ele vai usar o mesmo time pra bater esses 600 milhões Pelo que ele tava falando Ele não acha que eu tenha outro time que seja possível de chegar nesse tipo de composição E esse vídeo aqui vai ser diferente porque eu vou usar bastante a live dele aqui como referência E também eu quero mostrar pra vocês por que que esse time funciona Como que ele funciona, qual que é a ideia do time E como que ele conseguiu chegar nesse dano insano aqui que ele chegou, beleza? Ok, vamos começar com a ideia da comp Gente, a ideia dessa comp aqui é uma comp chamada Infinity Tá? E esse nome vem porque os benefícios ficam infinitamente E também porque é uma referência às Infinity Stones Do universo cinematográfico da Marvel aí e tal O cara que inventou essa composição, que trouxe essa composição à tona Não foi o Victor Tess Foi um outro YouTuber chamado Shark Ele descobriu essa composição Aliás, ele descobriu essa composição, né? Colocou em prática, viu que funcionava aí Ele até fez um vídeo no YouTube Onde ele atingiu um bilhão de dano no Chefe do Clã Mas não foi no Ultra Pesadelo, foi no Fácil, tá? E nesse vídeo que ele atingiu um bilhão de dano No Chefe do Clã, no Fácil Ele descobriu também o Cadáver Corpulento, tá? Por quê? Porque o Cadáver Corpulento, gente Ele tem uma habilidade, na habilidade 1 dele, na verdade O que ele faz? Ele bate 30% do escudo que tiver nele E esse 30% é um dano flat Ou seja, não é diminuído nem aumentado por absolutamente nada Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois Mas ele é parte importante desse time aqui Só que o Shark falou que era muito difícil Ou não dava pra usar o Cadáver Corpulento no Ultra Pesadelo Tá, mas e por quê, Yankee? Então as coisas funcionam dessa forma Bom, as outras... As partes desse time aqui, gente Elas são muito difíceis de trocar E depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso Mas basicamente pra esse time funcionar Ele precisa de 3 extensores de benefícios, tá? Então, aqui no caso, o Victor Tess Tá usando dois Krisks e uma Lanaks Então os dois Krisks, na habilidade 2 Eles vão ter a habilidade de aumentar a duração dos benefícios E a Lanaks também faz isso E aí, o que você faz? Você usa um set de escudo Ou sets que deem escudo através de benefícios Além disso, você vai usar um Brogni Por que o Brogni? Porque o Brogni, ele vai ter, na habilidade 2 dele A habilidade de aumentar a quantidade daquele escudo Não a duração, mas a quantidade daquele escudo Então aquele escudo que é infinito Por quê? Porque o que que acontece? Aqui a gente tem uma rotação de 2 pra 1, né? Como vocês podem ver aqui, ó Cada campeão vai tomar dois turnos Pra cada turno do chefe do clã Uma composição 2 pra 1 normal, gente, tá? Aliás, não é exatamente normal Mas é uma composição 2 pra 1, né? O que que vai acontecer aqui? Cada vez que o chefe do clã tomar um turno, então Todo mundo tá tomando dois turnos E o escudo vai ter uma duração de dois turnos Só que a gente tem três extensores E esses três extensores tem três turnos de tempo de espera Ou seja, a cada vez que você perde três turnos Você tá adicionando mais três turnos Então, isso vai se repetindo Ou seja, cada vez que você perde três turnos Você adiciona três turnos Ou seja, sempre vai sobrar aqueles dois turnos Iniciais do escudo, né? Você coloca o escudo de dois turnos E você mantém aquilo ali acontecendo Uma outra estratégia que é usada pra essa composição aqui É que tanto a Lanaks quanto um dos Kris Que, se eu não me engano Eles estão num set de reflexo O que que acontece com o set de reflexo? Você tem 40% de chance De remover um turno de tempo de espera De alguma das suas habilidades Então, o que que acontece? A Lanaks, às vezes, que ela... Na verdade, a Lanaks, ela tem... Até tem quatro turnos de tempo de espera Na habilidade dela de estender os benefícios Mas, como ela tem o set de reflexo Ela tem uma chance de diminuir isso pra três Ou até pra dois, às vezes Então, o que acontece? Ela vai aumentando ali a duração Desses benefícios de escudo E por que você usa dois benefícios de escudo, né? Um benefício a partir da sua... É... Da sua habilidade, do Brogni, no caso E você vai usar também um set de escudo Ou sets divinos aí Que também vão dar escudo Por quê? Porque, desta forma, você fica com dois benefícios de escudo Separados Fica dois símbolos diferentes ali Inclusive, você pode já... Na verdade, não vai dar pra ver isso aqui Na calculadora, né? Mas, acontece isso, tá, gente? Se você não viu o meu vídeo de benefícios Dá uma olhadinha no meu vídeo sobre benefícios lá Que eu mostro que isso acontece mesmo Se você tem... Existe um benefício que é pra sets E benefícios... E escudos a partir de equipamentos E existe um benefício que é pra escudos A partir de habilidades, certo? E o Brogni, com a habilidade de dois dele Ele vai fazer o seguinte Ele vai pegar 30% do dano causado E vai colocar no seu escudo Então, o Brogni do Victor Tesda aqui Tava batendo mais ou menos uns 140 mil de dano Ou seja, ele vai pegar 30% disso Que é 21 mil E vai adicionar no escudo ali Então, o escudo vai estar aumentando 21 mil Só que ele aumenta 21 mil De cada um desses dois escudos Ou seja, cada vez que o Brogni ataca com a habilidade de dois Ele vai estar aumentando 42 mil do escudo de todo mundo, certo? Ah, Young, mas o Brogni vai fazer isso a cada 3 turnos Não é muito pouco Bom, primeiro que ele vai fazer isso lá desde o começo do chefe do clã E segundo Que ele também colocou o Brogni no set reflexo Então, o que acontece? O Brogni tem chance de procurar o set reflexo 40% das vezes Quando ele tomar um turno Ele vai diminuir um turno de tempo de espera Da habilidade de dois Vai tornar isso dois turnos de tempo de espera Ou, às vezes, até menos, né? Bom, não tem como ser menos Mas, enfim Dois turnos de tempo de espera aí E aí ele vai usar isso mais e mais e mais vezes E ele vai aumentar mais e mais e mais e mais o escudo E assim o time vai sobrevendo a partir disso Vocês podem notar que tem algumas funções aqui Que nem tem nesse time Como, por exemplo, aumento de defesa Ninguém coloca aumento de defesa aqui Além de um dos Crisks O outro Crisks, ele fica sem aumento de defesa Apenas um Crisks vai ter um aumento de defesa Uma outra coisa que você pode notar aqui É que esse time não tem que fortalecer, por exemplo, né? E a única forma de quebra-ataque que esse time tem É a partir dos Crisks também Não tem quebra-ataque a partir de nenhuma outra coisa Nem quebra-defesa, certo? Gente, assim É isso que o time faz Ele sobrevive a partir de colocar um escudo E manter aquele benefício de escudo ativo pra sempre Usando três aumentos Três extensores de benefício, né? E o Brogni pra ir aumentando Boostando aquele escudo E mais e mais e mais e mais e mais e mais Até que esse escudo fica gigantesco E quando eu falo gigantesco Esse escudo aqui do Victor Tess Chegou a ter, pelos nossos cálculos ali Mais ou menos 3.5 milhões de vida Não é pouco escudo, não É basicamente isso Bom, e aí entra o Cadáver Corpulento Na composição original do Shark Em vez do Cadáver Corpulento pro Ultra Pesadelo Ele tava usando o Brago Porque o Brago vai trazer o aumento de defesa E ele vai trazer também a quebra de ataque pro chefe do clã Por que que isso é importante? Porque dessa forma você consegue perder menos escudo Porque tem isso também, né? Quanto menos escudo você perder, melhor Você sobrevive mais tempo aí Mas se você perder muito escudo Pode ser que em algum momento o escudo comece a decair Aliás, é isso que acontece mesmo Na composição aqui do Victor Tess Só que como você só consegue durar 137 turnos No chefe do clã Você não precisa sobreviver infinito Você precisa crescer o escudo até um ponto Onde não tem problema o escudo começar a diminuir Porque você já vai sobreviver até o turno final É assim que a composição funciona Então o Brago Ele trazia aqui uma proteção muito boa pro time Sem o Brago Fica muito mais difícil de você proteger o time A ponto de o escudo continuar aumentando Durante bastante tempo O suficiente pra você durar até o turno 137 Mas o Victor Tess conseguiu isso Através de trazer dois Krisks aqui Então essa composição aqui Ela tem várias dificuldades, tá? Mas o Victor Tess conseguiu passar por cima dessas dificuldades E trazer o Cadáver Corpulento E o Cadáver Corpulento, como eu falei lá Ele tem essa habilidade aí de bater através da quantidade de escudo que você tem E quando você tem um escudo de 3 milhões de vida Bom, esse bicho aqui bate muito forte Então só pra dar uma passadinha de novo aqui Na função de cada campeão Gente, um dos Krisks aqui E os Krisks ele tem funções diferentes aqui E essa composição aqui Pelo que o Victor Tess tava falando mesmo E o que eu acho também, tá? Ela não vai funcionar sem ter dois Krisks, tá? Ela precisa de dois Krisks, por quê? Porque você necessita obrigatoriamente do Brogni Você necessita obrigatoriamente de um espaço Pro cara, pro Cadáver Corpulento Você necessita obrigatoriamente de alguém que vai ter proteção de aliados E você necessita obrigatoriamente trazer 3 campeões De aumentar a duração dos benefícios Então não tem espaço pra trocas nessa composição aqui Gente, escuta bem o que eu tô falando Não tem espaço pra trocas nessa composição Muita gente me pediu Young, traz uma composição Infinity Com Godseeker Aniri Com Guerreira da Areia e tal Gente, não funciona, tá? Você pode fazer uma composição Infinity Sem o Cadáver Corpulento? Pode Você pode trazer duas Lanaks E um Krisks Ou você pode trazer duas Godseeker Aniri E um Krisks Ou uma Godseeker Aniri Uma Sandlash e um Krisks Mas você obrigatoriamente tem que ter um Krisks Pra essa composição aqui funcionar no Ultra Pesadelo, tá? Não tem como, gente Fazer sem ter um Krisks Pelo menos não pelo meu conhecimento Talvez se você tiver um equipamento aí no nível Murder Ink da vida Se você tiver equipamento assim Ultra, Super, Duper, Looper, Indie Game do Universo Talvez você possa realmente fazer uma composição sem Krisks Mas eu desconheço o nível de equipamento que você tem que ter Pra fazer uma composição sem Krisks dessa aqui E eu acho que não é possível Porque você vai perder a proteção de aliados E você perdendo a proteção de aliados Bom, fica bem complicado Ah, Yang, mas a Guerreira da Areia também tem proteção de aliados É, mas vai ser um pé no saco Pra fazer funcionar com a Guerreira da Areia Porque você precisa fazer com que a Guerreira da Areia Ative a passiva dela primeiro Pra depois você começar a crescer os escudos Então não teria muito como E o Krisk, ele é o único campeão do jogo Que te dá extensão de benefícios e aumento de velocidade E você necessita de aumento de velocidade Pra poder ficar dois pra um Então, gente, é muita coisa, tá? É muita coisa Na minha opinião Dá pra fazer com um Krisk só Mas pra você atingir Pra você colocar o cadáver corpulento na composição Você necessita de dois Krisks, ok? Bom, o primeiro Krisk aqui Esse mais de baixo Que tá com 289 de velocidade, tá? 289 Ele vai ser o Krisk da proteção Então ele é o Krisk que vai colocar O aumento de defesa nele mesmo E ele é o Krisk que vai dar O aumento de velocidade pra todo mundo Menos pra ele Por isso que a velocidade dele tem que ser tão alta Porque ele não vai colocar o aumento de velocidade nele mesmo E o outro Krisk não vai colocar o aumento de velocidade Nesse Krisk aliado, tá? Então ele vai ser o Krisk da proteção Ele vai colocar o aumento de defesa nele Aumento de velocidade em todo mundo E lógico, ele vai colocar a proteção de aliados também Então ele vai usar a habilidade 3 dele uma vez E depois nunca mais E vai ficar usando a habilidade 2 O outro Krisk Esse Krisk aqui com 244 Ele vai receber o aumento de velocidade do coleguinha Krisk Então ele não precisa digitar com uma velocidade tão alta Mas ele não vai usar a habilidade 3 Por quê? Porque esse Krisk aqui Como essa composição só funciona no verde Então presta atenção Porque essa composição só funciona no verde também Ela tá funcionando nas outras afinidades Mas ela só vai funcionar tão bem no verde Não tem como fazer 500 milhões ou 400 milhões em outras afinidades No verde é que funciona muito melhor Por quê? Porque a Lanux vai bater muito mais forte Porque o Brogni vai bater muito mais forte E porque o Stun não vai ir nem na Lanux Nem no Brogni O que é muito melhor pra essa composição aqui funcionar E nem no Cadáver Corpulento, obviamente Tá? Então precisa disso O Brogni precisa bater muito forte Ele é a peça mais essencial dessa composição aqui pra dano Tá? Por mais que o dano venha todo do Cadáver Corpulento Vou falar quando eu chegar neles O Krisk secundário aqui Esse segundo Krisk Então ele vai tá ali pra receber o atordoamento Só que Se ele usar a habilidade 3 Ele ganha o aumento de defesa E aí o que vai acontecer? Os dois Kriskis vão tá com o aumento de defesa A Lanux não O Brogni não E o Cadáver não E como o Brogni e a Lanux são de afinidade azul O boss vai bater no Cadáver E se o boss bater no Cadáver O Cadáver vai perder escudo Se o Cadáver perder escudo Ele não bate tanto E aí você vai perder dano Então você precisa que o Stun venha nesse Krisk Pra o Stun vir nesse Krisk Você não pode usar a habilidade 3 dele Porque na habilidade 3 ele ganha o aumento de defesa E o boss não bate em quem tá com o aumento de defesa Então esse Kriskis aqui Ele vai tá ali pra usar a habilidade 2 dele Que aumenta a duração dos benefícios E dá a proteção de aliados Então vai tá todo mundo protegido E aí é outro ponto que precisa de dois Kriskis Na minha opinião também Por quê? Porque daí um Kriskis protege o outro Então você vai ter duas proteções de aliados A Lanux Ela vai tá aqui Pra poder estender os benefícios dos coleguinhas Tá? Também ela vai tá aqui pra dar O aumento de taxa de crítico Pro Brogni Porque daí você pode jogar a taxa de crítico do Brogni Pra 55% E ele vai sempre dar crítico Contra a afinidade verde E ela tá aqui também Pra dar o ataque de aliados Por quê? Porque isso vai adicionar bastante dano Já que o Cadáver Corpulento A habilidade dele que bate muito forte É a habilidade 1 Então ele vai tá batendo com a habilidade 1 E quando a Lanux usar a habilidade dela De ataque de aliados Certo? Então com a Lanux Você vai usar a habilidade 3 uma vez Pra dar o benefício ali De aumento de taxa de crítico De aumento de ataque E tudo mais É E depois você vai Só usar a habilidade 2 Num set reflexo Pra tentar fazer ela usar isso Mais e mais e mais e mais vezes Certo? Existe a possibilidade De a Lanux Não usar a habilidade dela Em 3 turnos de tempo de espera Algumas vezes em sequência E a rotação E a composição aí Falhar E dar ruim Certo? Gente O Brogni É o campeão mais importante Dessa composição Ah Young Mas você falou que sem Krisk Não dá pra fazer e tal Sim Mas o Brogni É a peça mais importante Porque sem o Brogni Essa composição aqui Nem existiria Né? Você pode achar soluções Pra trazer Ou algum dia Talvez alguém vai achar soluções Pra trazer Sem Krisk Sem outro Krisk Mas sem Brogni É impossível Porque é o Brogni Que vai aumentar O tamanho dos escudos E o Brogni Ele aumenta o tamanho dos escudos Através de Dano Então quanto mais dano Ele tiver Melhor Por isso É importantíssimo Que o Brogni Esteja talado no dano Muito, muito forte Além disso O Brogni vai trazer A proteção Contra malefícios Com habilidade 3 O aumento de ataque E Aqui a gente tem o Krisk Que vai trazer o benefício De escudo Através da passiva Mas se não O Brogni pode usar A habilidade 3 dele também E também ganhar O benefício de escudo Através da habilidade 3 dele Mas o principal dele É a habilidade 2 Para ele aumentar A duração dos 2 escudos E isso vai aumentar Demais aí Os escudos E ele vai estar aqui No Sash Airflex também Para ficar usando a habilidade 2 Dele mais e mais E mais e mais vezes E por último Mas não menos importante O Cadáver Corpulento aqui Gente O Cadáver Corpulento Ele está aqui Porque ele bate Muito forte Com relação ao escudo Então ele vai bater 30% do escudo Certo? E esses 30% Do escudo É engraçado Porque ele é um dano puro Galera Então assim Ele não crita Então não adianta Colocar a taxa crítica E o dano crítico nele Não vai aumentar o dano disso Ele não dá ataque fraco Com esse ataque do escudo Ele dá sempre Aquela porcentagem E a defesa do inimigo Também não faz diferença Para esse dano Ou seja Se o inimigo tem 10 milhões de defesa Ou 0 de defesa Ele dá o mesmo dano Enfraquecer Enfraquecer Também não faz diferença Para esse dano Tá? Então nada muda esse dano Ele é um dano puro É um dano fixo É 30% do valor do escudo E acabou Certo? Então o Cadáver Corpulento aqui É interessante Porque você tem que Talar a defesa E a sobrevivência dele Porque quanto menos dano Ele receber Mais escudo ele vai ter E mais dano ele vai dar E é assim que essa composição funciona A gente chegou a ver Lá na composição Na corrida do Victor Tess Coisa aí de 1 milhão e 500 mil De dano Do Cadáver Corpulento Se você multiplicar isso Por 3.3 Você vai cair ali Em 4.5 milhões De escudo Então o escudo vai até 4.5 milhões Gente É ins... Cara É insano Isso É insano isso Tá? E vai de 40 mil Em 40 mil Até chegar Em 4.5 milhões Por quê? Porque o Brogni vai estar atacando Várias vezes aí Já que a gente vai ter O 7 Reflex Gente É sorte É RNG Né? Pra você estar aí Procando o 7 Reflex Na Lanux No Brogni e tal Sim É Não tem como dizer Que não é Certo? Também aqui O Victor Tess Vai ter umas builds Muito fortes Os equipamentos dele São completamente insanos É só por isso Que ele conseguiu fazer Isso aqui Tá? Então gente Assim Só pra dar alguns Disclaimers Tá? Esse é o momento Disclaimer O momento negativinho Do vídeo aqui Gente Não dá pra fazer Essa composição De forma simples O equipamento É insano Tá? Eu não acho Que essa seja Uma boa composição Aí vocês vão falar Pra mim Nossa Young Mas é a composição Do recorde mundial 500 milhões Isso e tal Sim gente É Beleza É uma composição Nixada É uma composição Extremamente poderosa É a composição Mais poderosa Mais forte Que a gente já viu No Raid Shadow Legends Na história E Destilhaçando Qualquer outra Composição Afinal o recorde Anterior era 328 milhões E agora O recorde é 500 Fucking milhões Mas eu não acho Que ela seja Uma boa composição Por quê? Porque ela não é versátil Ela não tem Ela não tem opções Ela obrigatoriamente Tem que rodar Com campeões Completamente insanos Né? Dois Krisks aí Quem é que tem um Krisk aí? Quem? Quem é que tem um Krisk? Quem é que tem dois? Né? Ela tem que rodar Com campeões Completamente insanos E Ela tem que rodar Com equipamentos Completamente insanos Nessa composição aqui Gente Como tudo é muito exponencial Se você colocar A metade da qualidade Dos equipamentos aqui Se você tiver equipamentos Medianos A composição simplesmente Não funciona Não é assim Ah, você coloca equipamentos Medianos A composição dá metade Do dano Não A composição não funciona Por quê? Porque se o cadáver Corpulento Não tiver conseguindo Tancar o dano E aumentar o seu escudo Ele simplesmente Não vai dar dano E a mesma coisa Com o resto do time Se o time Não tiver conseguindo Tancar o dano E o escudo Tiver aumentando Não tem composição Então é bem complexo mesmo E uma coisa Outra coisa Sobre o cadáver Corpulento Aqui Gente Eu quero falar Uma coisa Que eu espero Que muita gente Consiga escutar E entrar Pelo ouvido E não sair direto Pelo outro Ele é um campeão Lixo Ele é um campeão Lixo Ele é um campeão Ele é um campeão Aqui com esse setup Com equipamentos Com equipamentos insanos E acabou Ele só serve Para isso aqui O que é muito Incrível Ele deu 300 milhões De dano No chefe do clã Ele é o maior Dano do chefe do clã Que a gente já conseguiu O possível imaginável Mas Ele não é Um bom campeão Ele não é E ele não vai ajudar A sua conta Então por favor Se você está aqui Me assistindo Não constrói Seu cadáver corpulento E se você vê Algum noobzinho Construindo um cadáver Corpulento Porque ele viu No Victor Test Ou viu Um print do record Avisa ele Ajuda esse Seu coleguinha noob Para ele não Construir o cadáver Corpulento dele Por que? Porque isso vai ser Um atraso enorme Para a conta O cadáver corpulento Não vai ajudar Em absolutamente nada Tá? Bom Vamos dar uma olhadinha Nas builds do Victor Test Para vocês entenderem Um pouquinho melhor Beleza gente Então estamos aqui Com a build Do primeiro Kriski Tá? O Kriski de 189 De De velocidade Aí Cara É muito rápido E vocês podem ver Que o resto Dos status São insanos Aí 350 de precisão 90% De taxa de crítico Tá? 130% De dano crítico Ele tem É 4.400 De defesa Com 47.000 De vida Cara É Com 289 De velocidade Em 7 De Robusto Com uma Pesta Rara No meio Ainda Cara É Insano O que esse Cara faz Com as builds Desses campeões Mas Mas tá A build Defendendo Mais Protegendo Os campeões Tem aqui Então a build Do segundo Kriski Com 244 De velocidade Ele é o Kriski Que vai estar Levando atordoamento Tá gente Então ele tem que estar Com uma defesa Até mais alta Mesmo Eu particularmente Achei que a vida Desse Kriski Aqui Tava alta Demais Eu acho Eu acho Que com a vida Mais Baixa Talvez Ele ia Sobreviver Mais Por quê? Porque o dano Do atordoamento É baseado na vida Máxima Do inimigo Então se você tiver Uma vida máxima Maior Você vai tomar Mais dano Vai diminuir Mais o escudo E assim por diante Tá? Mas enfim Funcionou aqui Quem sou eu Para contestar 500 milhões de dano É 44 mil de vida 4.800 de defesa 244 de velocidade 100% de taxa 154% de dano crítico E uma boa precisão Aqui Para colocar A quebra de defesa E a quebra de ataque Aí No chefe do clã E temos aqui A build da Lanaks Então Ah E eu não sei Se vocês perceberam Mas os dois Kriski Estavam em set Robusto Tá? Para eles apanharem Menos aí É E aqui a gente tem A Lanaks Então A Lanaks Com 45 mil de vida 3.200 de ataque Porque ela bate Baseada no ataque 3.300 de defesa Gente 3.300 de defesa É bem baixo Tá? Ainda mais Porque a gente Não vai ter O aumento de defesa Nessa composição Aqui Então É insano Como que essa composição Consegue sobreviver Com isso Mas enfim É 74% de taxa De crítico Os Kriski Também poderiam Estar com 70% De taxa de crítico Tá gente? Mas eu acho Que ele não quis Ali mudar Os equipamentos dele Uma coisa que a gente percebeu Na live É que cara Ele ficou sem prata Ele teve que farmar aranha Várias vezes Porque ele estava sem prata Tá? Então eu acho Que para ele Não valia a pena Realmente ficar Fazendo essas mudançazinhas Na build Que não ia fazer Tanta diferença assim E aqui a gente Tem então A Lanx Com um set De reflexo 269 de velocidade E 70% De taxa de crítico Que tudo bem Porque eles vão estar Recebendo benefício De 30% a mais Que a Lanx dá Além de que Na verdade Ela até poderia ter 55% de taxa de crítico Porque ela também Vai receber 15% Por ela ser a afinidade azul E o boss A afinidade verde Então ela recebe Mais 15% E o dano crítico 212 Então cara Dá para ver Que ainda tem A abertura Para dar uma boa Melhorada Nessas builds dele aqui Por mais que já sejam Builds Completamente insanas E aqui temos A build do Brogni Então 44 mil de vida 2.300 de defesa 2.300 de defesa Como que esse bicho Consegue sobreviver Com 2.300 de defesa Enfim 3.800 de ataque Cara 3.800 de ataque O ataque base Do Brogni É muito baixo Só agora Que eu vi essa build 3.800 de ataque Cara O meu Brogni Estourando O máximo que eu consegui Colocar de ataque nele Foi 2.500 Meu Jesus Amado do céu 3.800 de ataque É muito Ataque Clan 67% De taxa de crítico Está um pouco acima Ele realmente Poderia descer Isso para 55% 253% De dano crítico E ele está Sem precisão Aqui O que na minha opinião É estranho Porque o Boss Ele vai colocar O aumento de ataque Nele mesmo Que vai fazer ele Dar mais dano Que vai diminuir Os escudos Que vai fazer a composição Dar menos dano Mas de novo Quem sou eu Para contestar Essa composição Aqui Cara Esse Brogni Aqui está Simplesmente Insano Aqui também Vocês podem ver As maestrias Do Brogni Ele usou As maestrias Do suporte Que na minha opinião Está bem certo Até porque Até porque a maestria Da segunda linha Aquele escudinho Ele aumenta 5% do escudo Que é colocado Pelos campeões Eu não sei Se ele aumenta O escudo Do Brogni O que então Na minha opinião Talvez não faça A diferença Mas é importante Que são duas maestrias Os contos de ferro Que vão ajudar Ele a chegar Na velocidade E tudo mais E também A maestria do lado Que é o ciclo de magia Que ele tem 5% De chance De diminuir O tempo de espera De uma habilidade Em um turno Como ele nunca Vai estar usando A habilidade 3 Ele vai estar Sempre diminuindo Da habilidade 2 Então isso aqui Pode dar uma ajudinha A ele usar A habilidade 2 Uma vez a mais Na corrida Alguma coisa E por último Mas não menos importante Temos aqui O cadáver corpulento Então gente Vocês podem ver Que ele não tem Nada de vida Praticamente 40 mil Mas não é nada Super especial Além de que ele não tem Muita taxa De crítico Nem dano crítico E ele tem O que é Muita defesa E por que ele tem 5.300 de defesa Porque de novo Como o dano dele É um dano puro Não dá pra você Critar Nem nada Esse crítico Aqui ele vai ajudar A dar aquele danozinho Normal Porque o ataque A1 dele Ele vai bater Baseado na vida Então ele tem Um dano normal Ali que Crita e tudo mais Que é um daninho Pequeno E ele vai ter O dano absurdo Que é o dano puro Então lógico que Trazer o ataque crítico O dano crítico Pra ele Ajuda E mais no principal Mesmo É a sobrevivência Pra que ele possa Estar aí Mantendo o escudo dele O máximo possível Bom gente É isso por essa composição É isso pelo vídeo de hoje Parabéns aí ao Victor Tess Por criar essa composição Completamente Insano E fora da casinha Eu queria Reforçar aqui Que gente Não existe versão fácil Pra essa composição Infelizmente Ela necessita De dois Krisks Ela necessita De campeões Completamente absurdos E não O cadáver corpulento Por mais que ele esteja Batendo 1 milhão E 100 mil Cada hit Não é um bom campeão Tá Não construam ele Se você não tem Essa composição Específica aqui Certo Então gente É Cara É isso Eu acho que não tem Mais muito o que falar Sobre o vídeo Eu queria pedir Encarecidamente Que pra vocês Pra vocês irem lá Na live do Victor Tess Dá follow lá No canal dele na Twitch Dá follow no canal dele No Youtube Vai ficar tudo aí Na descrição do vídeo No comentário pinado Porque o que esse cara Aqui descobriu Não é pra qualquer um 500 milhões de dano No Ultra Pesadelo aí Cara É simplesmente sensacional Tá aí Então o momento Chegou em 500 milhões 640 mil O cara tá bem feliz Ali É E gente Obrigado a todo mundo Que assistiu aí Se vocês quiserem ver A corrida Na íntegra Ó A corrida Ela tá aqui Próximo Dos 20 Das 29 horas E 40 minutos Ali Do VOD Do VOD Do VOD dele Tá Então você pode ir lá No canal do Twitch dele Clicar em vídeos Clicar nesse último vídeo Que ele fez Você vai ali em 29 horas Mais ou menos 29 horas e 30 minutos Você encontra Essa corrida aqui E aí você pode Acompanhar a corrida Completa Mas cara Tem muito conhecimento Nessa live dele Então sugiro Se você tiver tempo Se você tiver afim Assiste bastante Da live dele Que com certeza Vai te agregar Beleza Galera Deixa aí embaixo Pra mim O que vocês acharam Desse vídeo Agradeço Todo mundo Que assistiu Vou ficando por aqui Vejo vocês no próximo E tchau